Jardim de maldade, sexta-feira, 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 sexta-feira tudo acontece, promete, nóis tá na bala, no giro louco, a procura das danada, no porta, uma luísque, tequila e catuaba, aperta o play piranha que tu vai entrar na vara, vai entrar na vara, vai entrar na vara, vai entrar na vara, ela vem de vestido sem calcinha jogando na cara dos maloca, tá louca pra sentar na minha piroca, tá louca pra sentar na minha, a lourinha moreninha vai tomar de frente, vai tomar de frente ainda a lourinha mais demanda, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar vara de costas, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, ta louca pra sentar na minha piroca, ta louca pra sentar na minha, a piroca DJ Senna, muda um beach e ele rouba a Senna, Sexta-feira tudo acontece Promete nós tá na bala No giro louco a procura das danada Tu porta malo whisky, tequila e catuaba Aperta o play piranha que tu vai entrar na vara Vai entrar na vara Vai entrar na vara Vai entrar na vara Ela vem de vestido sem calcinha Jogando na cara dos maloca Tá louca pra sentar na minha piroca Tá louca pra sentar na minha A lourinha moreninha vai tomar de frente Vai tomar de frente ainda Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar varas de concha Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Tá louca pra sentar na minha piroca Tá louca pra sentar na minha O DJ Senna Tô no beat e ele rouba a Senna Ele rouba a Senna Olha aqui nesse pê! Não importa se dá pra um outro de raça Cachorra é cachorra! Cachorra é cachorra! Tchau! 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 Tchau!